Olá, eu sou a Joana Arraes, eu sou consultora de beleza que nasci lá no Juazeiro do Norte, interior do Cariri e hoje atuo aqui na cidade de São Paulo. O que eu vim trazer hoje para vocês? Um recado, um recado super importante, um recado de quem está lá em campo atendendo os clientes e que antigamente fazia o sistema de porta a porta, de venda com visitação, de venda levando um produto e contava com toda essa estrutura que você aí hoje atrás da sua mesa realiza. Então eu queria pontuar aqui algumas coisas que são muito importantes. Durante essa minha trajetória de Natura, durante essa minha trajetória de consultoria, foi no digital que eu sempre encontrei o maior conforto para trabalhar e também foi sempre pelo digital que eu encontrei as melhores e maiores possibilidades para levar a outras pessoas, meus clientes, levar a outras consultoras também. Só para vocês saberem, eu vou pontuar aqui algumas coisas que vocês fazem aí e que fazem muita diferença no nosso dia a dia. A criação do aplicativo, a criação das funções, o Minha Natura, os gifs que vocês colocam nas redes sociais para que a gente possa usar e se divulgar nessa era tão instagramável, né? E também alguns recursos, os treinamentos, usam as otimizações dos botões que hoje, por exemplo, a gente encontra tanto dentro do painel de negócios quanto no Natura Pay, que é o meu xodó do momento. Natura Pay veio para trazer uma cara mais profissional e ainda mais segura para o meu modelo de forma de pagamento. Eu utilizo ainda a venda no presencial, o mais é do digital que eu realmente vivo. Esse digital vem de várias formas e é a atuação de vocês quando criam algumas ações lá no aplicativo e lá nas funções do meu pedido que fazem toda a diferença na minha vida. Há um clique, há um puxar no dedo, eu consigo fazer muitas ações, de consultar meu estoque, de saber oportunidades dos produtos, de mandar prints de tela para os meus clientes e de realizar as minhas vendas e até mesmo de fazer vendas sem fronteira geográfica através do digital. Eu já participei no passado do modelo CNO, que é o atual líder de negócio e dentro desse modelo eu tive o prazer de começar uma coisa que eu acredito muito, que é a prática de ajudar outras consultoras a entrar nesse universo de possibilidade que é o digital. E o que eu fazia? Ensinava elas a usarem os recursos e a criarem as suas redes sociais. E eu queria mostrar aqui para vocês a história que muda quando o digital entra na sua vida. Eu tive a oportunidade de ter na minha equipe três pessoas analfabetas, não uma, não duas, eu tinha três. Essas três pessoas eu consegui ajudar através, por exemplo, de uma função que vocês colocaram lá no aplicativo para fazer pedido, que era o comando de voz. Então não esquece, sua função, tudo o que vocês planejam, executam e colocam em ação e colocam em ação é extremamente importante para o nosso desenvolvimento do nosso trabalho. Eu estou usando um slogan que eu adoro e eu falo que ele funciona, que é no digital não tem lockdown. Então quando o comércio fechou as portas, quando não tinha mais portas para visitar, a vida apresentou o digital. E o digital é uma janela, que através dessa janela continuou existindo a entrada do sol na minha casa. E essa entrada do sol é o que leva a renda, não só para mim, mas para muitas outras mulheres e homens consultoras de beleza natura. Então muito obrigada por você aí na sua mesa, encarar todos os dias os problemas que te são apresentados e olhar para eles com a seguinte frase, para você nunca esquecer. Problemas são a vida acontecendo. Muito obrigada.